Meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês aqui no canal do Lado da Horte, rapaziada. E, gente, hoje, mano, o vídeo é com o meu carrinho, a gasolina, tá ligado? Mano, tem nitrogênio líquido. Ah! Tem nitrogênio? Tem! É, tô fazendo. Gente, seguinte, hoje, mano, eu vou fazer a maior burrada da minha vida, que é deixar os meus amigos dirigir o carrinho a gasolina. Agora, Thiago, de verdade, mano. Agora, rapaziada, o carrinho, ele tá magnífico, tá ligado? Ele tá, tipo, mano... The best on the table. The best on the table, tipo, tudo pra que dá certo vai dar. Nós vamos lá no... Tem uma, tipo, matinha nele? Vai ter mix. Ontem, eu gravei um vídeo que o meu brinquedo parou de funcionar, até porque o barco quebrou. E esse aqui não funcionou desde o primeiro dia. Então, meu amigo, eu voltei lá, ele arrumou, tá tudo top agora. Teve galantia? Teve galantia? Teve galantia? O japonês, ele falou que cair no chão não tem galantia. Falei, eu botei matar o japonês. Vou fazer sushi de você. Então, hoje, rapaziada, a gente vai partir agora lá pro Jardim Botânico. O Boquinha vai me encontrar lá e o Vitão também. Vou deixar todo mundo andar. O Brunão... Mano, tô andando no carrinho a gasolina. E o bom que no Botânico tem uma reta nervosa que... Mano, vai acelerar tudo o carrinho hoje. Aqui em casa não dá porque ele pula muito, ó. Pode ver como eu já testei o carrinho. Raspou o kit. Raspou tudo embaixo. Tô quase... Vai explorar a segunda parte. Mano, pode ver que eu já dei uma andadinha o carrinho. O bagulho tá andando filé, tá ligado? Vamos ver se meus amigos vão quebrar hoje. Partiu, Thiago, seu idiota. Glória, Deus. Vamos, Coronato, seu bocó. Partiu. O bagulho é muito nervoso. Ai, meu Deus. Mano, tamo chegando lá no Jardim Botânico, rapaziada. Vamos acelerar, mano, o carrinho. Eu quero ver se ele vai de zero a 100, tipo, muito rápido, tá ligado? Mano, eu acho que dá um palmo no seu Volturbo, Thiago. De verdade, mano. Vamos ver. Chama. Moleque doido, mano. Meu carrinho vai fazer a mesma coisa. Mano, eu não vou ouvir. Ô, Cê, mancada, vocês vão se pressionar com o meu carrinho, mano. Será? Ideia, mano. Na hora que você dirigir, vocês vão se pressionar. Juro, mano. Não, acho que isso tá pesado, hein? É, miado, tá baixado. Olha o barulhinho do carro. REC, 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 REC. Bota o sol, bota o sol, Thiago. Aumenta no dojo, quero ver se eu tô orando. Tchau, Thiago, Tchau, Tchau. Rapaziada, olha o tamanhozão da reta que nós temos pra acelerar o carrinho. Caraca. Nossa, a tataruca, caralho. Matando a tataruca, o ambiente, olha, cara, como chamam eles? Poluído. Nariz? Não, o meio ambiente. Hã? Ah, massa. Meio ambiente. Hã? Meio elegante? Não, eu não entendi. Como chama o nome do meio ambiente? Mano do céu, paramos aqui o carro e olha só essa rua, Thiago. É isso que eu tô falando. É isso, mano. Olha isso aqui, rapaziada. Nós vamos... Vai, 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 vai. Não, Léo, vai. Não, mas eu vou fazer ligar primeiro, né? E antes... Esquecer o carrinho lá. Ah, esquecer. Eu te dou um coronário, demite-se. Eu também. Eu também. Eu também. Mano, olha o tamanhozão da rua pra nós andar. Vai tão longe que vai ter que perder o sinal do controle. Vai ficar tão negativo. Nossa, você é tão negativo, coronário. Você é tão negativo. Mano, ele vem muito na frente de carro. Você vai pra finalizar. Vocês é idiota, hein, mano? Meus amigos, é agora. Vai, vamos ligar aqui. O carro seco não é mecânico, não. É, liga o carrinho. Boa, Thiago. Você é até que inteligente. Vai, 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 vai. A vela não entra. Tá, fica. Já saiu andando. Saiu o pistão da minha mão. Calma, Thiago. Aquece o carrinho. Aquece, aquece. Vai! Tá aquecido já, já, né? É, já ligou. Eu já andei de manhã inteiro. Vocês vão andar, rapaziada. Vocês vão andar. Vocês vão andar o carrinho. Olha, é carcaço do bicho. O bagulho é sensacional, velho. Se acelerar, velho, vai acabar com o mundo. Cadê, cadê, cadê? Tinha duas só, cadê? Já pode andar, já pode andar. Já pode andar. E agora, e agora? Já pode também. Então, prende. A gente tá fazendo o Renanã. É agora. Ai, meu Deus. Eu tô muito ansioso para isso. Eu também. Você vai ver, hein? Meu Deus. Vai, vai. Ele foi cru. Dois. Um. Bega. Tá bega, minha piscina. Nossa, o bagulho é rapidíssimo. Desligou. Desligou. Perdeu sinal. Eu pensei que daí ia esquecer e... Enquadrados. Enquadrados e mandado embora. Mano, não deu certo, rapaziada. Essa é a primeira vez que eu acho que tinha que ter aquecido. Vou dar uma aquecidinha. Uma voltinha, depois eu vou ver... A arrancada dele. Então tá bom. É mesmo. Bom, rapaziada. Agora, mano, já aquecemos aqui o carrinho. É, meu Deus. Agora, vai, 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 vai. Vai, bota. Dois, dois, mais. Aí, pá, já vai dar um outro de amagalha o carrinho. Mano, perde o sinal ou a potência. Quando vai assim... Eu acho que é o sinal, eu te disse. Aí o carro vai passar isso no meu carro. Corre, menino, corre. Eu não vou correr atrás de você, não. Cadê? Fomego. Fomego, mano. Aí, querido. Fomego. Ai! Chifrudo. Meu Deus. Nossa, a pouca... Ai! Ô, piado, pode errar. Eu tô vendo. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Não, agora tá top, velho. Ele vai fazer de novo, vai morrer de novo. Não, não, agora tá top. Pode ir, pode ir, ó. Deixa eu ver, então. Zerinho? Então tá bom, então. Zerinho. Então vai, vamos ver quem vai brincar primeiro. Vai, nós três. Ai, mano, tô gostando de brincar. Vai, vai, vocês. Eu tô vendo que você tá vendo. Mano. Quem ganhou? Quem ganhou? Último! Nem vai sobrar gasolina pra você. Vai, vaza fora. Perdeu. 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 Vai, Coronado. Você tem o controle dos deuses. Cara, eu tô com controle, meu parceiro. Coronado. O que que eu faço? Mano, acelera e vira. Vamos fazer essa parte. Vamos. Vai, Coronado. Pera aí. Não, moleque. Vai bater. Isso aqui, o volante? Esse é o volante. Mas não é de assim? Não. Nossa, eu vou arregaçar seu carrinho. Ah, vai. Vou arregaçar. Eu não sei engrar, não. Não. Nervoso, né, moleque? Mal. Bateu ou passou? Não, é rapidinho. Bateu ou passou? Aí todo mundo brinca rapidão. Bateu ou passou? Deixa eu bater de novo então. Não, meu parceiro. Não, vai ganhar muito rápido. Mano, é nervoso, né? Não. Coronado. Boleto do Senhor. Não, Coronado. Não, Coronado. Coronado, vai quebrar o carrinho, viável. Ó, 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 pera aí, pera. Verdura. É, é muito difícil. Freia, freia, freia. Uma palavra aqui. O carrinho vale dois mil reais. Eu não quero mandar, não. Mano, sem mancar, né, mesmo? Coronado, você bateu forte, velho. É muito difícil, mano. Não, é difícil? Mas vai na manhinha, ó. Ó, viu? Aí, ó. Tá vendo? Vamos mais arregaçar, velho. Tipo, andar rápido. Nervoso, né, nego? Mano, muito... É difícil controlar. É que buga a mente, né, Coronado? É, nessa rodinha do lado aí, muito estranho dirigir. Ai, cuidado com a caída do bueiro. Nossa, qual a caída do bueiro, velho? Também do jeito que o Coronado bateu, hein? Vou deixar eu dar um pit stop aqui, bordo aqui. Mano, tá, a gente... Olha que louco, velho. É do jeito que ele vem? Freia! Freia de lá... Pra trás. Aí, ó. Cuidado com o bueiro, pelo amor de Deus. Vai. 3, 2, 1 e vai! Ô, o bueiro! Ô, o bueiro! Nossa, Bruno do céu! Viado, você quase acertou o bueiro, velho. Mano, olha o bueiro aqui, velho. Mano do céu. Reveitoso! Ô, Thiago, vamos ver se você é o melhor piloto de carrinho, velho. Vamos ver. Mano, você esqueceu? Quem não andou, andou! Quem não andou? Não anda mais! Tem um bueiro ali, mano. Cuidado com o bueiro. Puts, véi. Você vê um ralado lá e fala que fui eu e eu vou bater no cê, porque você tá vendo isso. Nossa, o Thiago, você falou que era bom, Thiago. Eu falei que não era bom quando disse isso. Ai, tem que ter um escape. Tem escape? Peraí, deixa eu ligar aqui, então vamos brincar certo. Liga. Mano, é nervoso, Thi? Não, é muito legal. Vou demagar, só pra te... Ai, quebrou mesmo aí, o parraio é bom. Ei, Thiago... Essa parte, eu tenho certeza que foi o Bruno. Ah, certo. Eu não acho que foi o Bruno. Quebrou, viado. Mas encaixou ali o bico da parafuseta. Nossa, Thiago, você tem que... Arrumou, Thiago. Você é bom, hein, Thiago? É, eu entendo de cara. Vai, puxa ali. Você pode deixar a vela muito... É, puxa. Puxa, 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 puxa. Aí. Vai, vou devagar. Isso, vai pra brincar. Mano, se bater forte vai quebrar, velho. Eu não quero quebrar. Eu também não. Caramba, o bagulho, rapaziada. Você viu que o quebrou. Ah, você acha que foi a minha batida que quebrou? Você acha que já não tava? Não, não tava, não. Não, ajuda aqui, caramba. Vai, Thiago. Eu não tô conseguindo colocar. Eu tô percebendo. Mas entortou os cachinhos. Não, essa parte da frente é a primeira. Coloca. Pra frente. Ai, entortou assim, ó. Também a batida do coronado deu, ó. Ih, coronado. Cara que entortou aí aqui. É, ó. A frente pinou, viado. Não. Se eu não lembro, eu não fiz. Você vai lembrar, ó. Você vai lembrar, ó. Você vai lembrar. Essa frente vai ter que voltar um pouquinho. É assim, ó. Parece que é bom. Tô falando, não é possível. Não, o coronado entortou, viado. Não, ó. Você viu. Só entortou depois que o Thiago andou, né? É. E o primeiro andado. Não, eu tinha o primeiro. Aê, Bruno. Falta mais um. Aê, Bruno. E agora? Piu. Então, agora você tem que empurrar pra frente. Vai. Empurra pra frente. Aê. Tá nem de presilha, mas. Precisa? Empurra pra frente de novo. Vai. Vai de novo. Vai, Thiago. Mano, é nervoso o carrinho. Mano, é só pegar a bolinha dele. Eu comprei, sabe o quê? Pneu de drift pra fazer com ele. Ó, ó. Velho. Nervoso, né, mano? Ó, Thiago. Vem com ele pra cá. Aqui ali tem um bueiro. Ó aqui o espaço que legal que tem. Mano, é muito. Ele é muito forte. Ah, voou. Já voou? Olha aqui, ó. É uma pedra. Ah, olha, Léo. Não vai me ter, hein? Olha lá, Léo. Vamos ver. Ô, Thiago, você podia vir aonde que a câmera pega. É. Olha aí. Nem eu tô enxergando com meus olhos. Ó. O bueiro. É, freio na hora. Freio na hora. Aí, viu? Na hora, Thiago. Na hora que bateu, né? Ó, vamos aqui nesse espaço aqui, ó. Ó, aí que espaço legal esse aqui. Ai, meu Deus do céu. Sem bueiro. É minha mente ou aquela placa ali tá ao contrário? Não, tá. Tô nervoso. Nervoso, né, nego? Ah, quase caiu no bueiro. Ali tem... Olha que louco, mano. Olha, rapaziada. Que da hora. Mano, imagina com os pneuzinhos de drift. Não, 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 não. Vai soltar, ó. Não vai soltar, ó. Não vai soltar, ó. Não vai soltar. Ó, sem acelerar. É, mas ele quase mesmo. Mas, mano, ele foi muito rápido. Pronto. Aí. Você mexeu no controle. Certo, eu soltei e... Aí. É, bateu, passou. Já bateu, passou. É verdade, Thiago. Você tá dirigindo bastante. Ó, Thiago, quebrou teu controle, viado. Ele jurou pra você que não foi ele. Ele só tava segurando. Não, brinquei. Deixa eu brincar um pouquinho? Eu nem brinquei no espaço grande. Não, não, sai daí. Não, sai fora. Você bateu. Sai daí. Carlinha é seu. É. Não se abre, cara. Vou gasolina. Véria? Nossa, vai ter que passar num poço. Vai gasolina, ó. Calma, dá isso? Vai ter que passar pra caralho. Ah, vai acabar gasolina. Vou colocar mais. O bom é que não precisa tirar a capinha, ó. É só abrir aqui, ó. Eu queria um caldo de cana. Eu também. Nossa. Mas vai chupar um sorvetinho. Um açaí? Um sorvetinho. Ah, não. Agora tá tudo colocado. Gasolina, rapaziada. Chama. O lucro. Jora. O cachorro caiu. Bote. Mano, a lenta dele tá muito alta. Eu vou abaixar um pouquinho. Ai, meu Deus. De novo? Parece que nós já viu três vezes. Sem querer. Que louco, mano. Ele faz isso. Desgramar de carrinho. Passa na grama, né? Vê se você anda na grama. E as até... Olha as corridas. Meu Deus. Que corrida? Hã? Aquelas corridas que tem de carrinho mesmo. Igual esse aí, real, valendo dinheiro. Mãe, tem racha de carrinho? Mano, os caras fazem a rotatória. Mano, é incrível. Os caras que dominam esse bagulho é muito bom, mano. Tipo o coronado? Não. Um cara de verdade. Um cara de verdade. Eu quero andar com ele linha reta, mas parece que tá desbalanceado. Não, tá desbalanceado com ele. Eu acho que é a pista, porque ele é muito levinho. Qualquer pedrinha desvia o carro. Não, eu quero ver. Ó, ele andando reto. Eu não quero que ele vire. Lógico, agora eu arrumei, hein, Tiago? Hã? Ó, vamos rolar na frente, ó. Só foi. Quero ver voltar. Meu Deus do céu. Chegou, vira de ponta o caderno. Chama um genxo. Tá tudo sob controle. Ah, tá. Agora não tá mais não. Nem ali. Não, não. É que eu quero ir correndo até o lado do seu lado. Pera aí. Mano, eu queria tipo... Tá ligado? Então vai devagarinho. Mano, ele é muito forte. Mano, ele é muito forte. Vai até lá no final da rua. Eu duvido, velho. Vamos ver se é domina. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vou tentar se chegar lá. Final da rua. Final da rua. Ó, agora vai, hein. Vai lá do outro lado da rua. Mano, não vai fazer rápido não. É distância. Nossa, o bagulho foi longe agora, hein. Nem tô vendo o bagulho tá risco. Nem eu. Não sei nem o que que eu tô gravando aqui. Tô nem enxergando. Nossa, o lado não tá na rua, viado. O bagulho foi longe. Mano, o bagulho tá... Eu não tô enxergando. Olha ele vindo. E ele tá vindo. Nossa, eu salvei o... Free kite? Salvou assim, ó. E voa até o para-choque fora. Quem andou, andou. Boa noite. Jogou pedra aqui. Nossa, vai, vai. Faz aqui, faz aqui. Aqui? É, vai fazer o vídeo para o Instagram. Vai. Caramba. Não dá pra ler muito. Como é que é o Instagram? É mesmo, né? Tanks? Mano, eu vou fazer de novo. Aqui eu gostei, hein. E aí, mostra o bagulho. Joga pedra que chega... Fura, né? Fura, né? Fura, fura, fura. Igual esse bagulho de câmera, né? Bom, rapaziada. Vocês viram, mano. Como o carrinho é forte, rapaziada. Vocês gostou, mano? Mano, nossa. Agora encheu de terra, mano. E aí, por isso que parou, entrou no... Vai ter que levar o japonês. Ah... Não, vai ter que fazer. Parou agora, rapaziada, porque... Enterra no fio. Enterra no teto. Pode levar no fio. Vai ter que ir pra caburador, vai ter que... Nossa, igual o carro, mano. É, mas não gosta. Virou o seu carro. Eu também acho que tem que levar no costo. Mano, você, mano, cara, sabe o que eu acho que eu vou ter que fazer? Levar no costo. Eu vou te falar. Hein? Curtiu, mano, carrinho? Curtiu, mas você curtiu mais que nois. É verdade. Olha, olha. Esse vídeo era nós andando nele. Esse bicho, eu vou falar pra você. Não tem, não muda, não. Eu também queria andar, sabe por quê? O dia que eu fui gravar o vídeo que eu andei no canal da Valentino Leandro, vai que eu... Mano, sabe por quê? Ó, de verdade, eu falei pra eles vim aqui andar no carrinho, é porque eu queria e eu queria companhia. Aí, ó, eles andam um pouquinho e eu ando pra sentão. Tá bom. Ô, louco, vocês andam pra caralho. Ó, o Coronado quebrou a frente. Ah, agora eu quebrei ele. Não, foi você que quebrou? Viado, ele bateu de frente. É o Coronado que começou, então ele que começou quebrando. É, Coronado, você me deve um carrinho de 2.000. Essa bunda, você quase capotou. Esse carrinho agora é seu e você me compra um novo. Não, eu não gostei, pega de volta. Virou ferroveixo aqui, pode levar no ferroveixo e sucata. Você acabou com o carrinho. Ô, louco, tá brabíssima, só vai colocar pra lavar no costa. Tem que deixar de morna aqui, porra, esse carro, você não tá entendendo. Mas bom, rapaziada, vou deixar esse vídeozão por aqui, mano. Se você gostou, deixe muito seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. E vamos ver, mano, até quantos vídeos mais esse carrinho vai durar. O meu próximo vídeo, sabe o que eu quero fazer? Não acabou nesse, não? Não. Ele vai voltar ainda. Mano, o próximo vídeo que eu quero fazer, rapaziada. Mano, é um vídeo muito louco, tá ligado? Eu quero plantar esse carro aqui, mano, igual o meu Jaguar, tá ligado? Ele vai ficar igualzinho, vai ficar a miniatura do meu Jaguar. Eu vou fazer tudinho com a ajuda do Coronado. Então é isso, rapaziada. Você quer ver a miniatura do meu Jaguar, mano? Deixa nos comentários aí. Então é isso. Valeu, falou e... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho